E o item 21, é o processo 48.500, 1966, 2008, 15, requerimento administrativo interposto pela Termoelétrico Pernambuco 3SA de afastamento da exigência de garantias financeiras, lastra e outros encargos e obrigações, junto à CCE, inclusive no que diz respeito às liquidações no mercado de curto prazo. O diretor relator, o doutor André Peptoni, também há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, exemplo da deliberação anterior, quando exarada a resolução 4.441 de 26 de novembro de 2013, que alterou o cronograma de implantação da Pernambuco 3, passando a operação comercial para 29 de dezembro, ou seja, levando a cabo o reconhecimento excludente, esse pleito de alteração do cronograma resta prejudicado em função da resolução que já foi publicada no Diário Oficial da União. Se não vier a objeção, passa ao dispositivo, mas há pedido de sustentação. Prejudicada também. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.1966.200.15, voto por declarar extinto o feito sem julgamento do mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784 e o artigo 14 da Resolução 273, em face da perda de objeto do pedido, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbico decidiu por declarar extinto o feito sem julgamento do mérito, da forma preconizada na Lei 9784 e na Resolução Normativa 273, 2007, em face da perda de objeto do pedido. Próximo item.